André Luiz, a minha dificuldade é pegar o tom da pessoa. O tom seria de ouvido, é a coisa mais difícil que tem mesmo. Isso não tem muito o que fazer na hora de tirar, é só treino mesmo e tentar pegar a nota. Eu particularmente uso sempre isso. Eu vou seguindo aqui, cromaticamente, na escala, subindo, ou na primeira corda ou na segunda. Então, só dessa forma você vai conseguir achar. Mas, tipo, quando o pessoal vê eu tocando, acha que é tranquilo. Mas é porque eu já treinei muito. Então, para mim, achar o tom da voz da pessoa, como eu já tenho muita prática, fica muito fácil. Agora, para quem está começando, às vezes leva muito tempo. Eu já cheguei no começo, levar a música inteira. Às vezes o pastor começava a cantar a música, eu estava procurando. Ele cantava a música inteira, acabava e eu não tinha achado o tom. Então, o que você pode fazer é só treinar. Pede para alguém da sua casa, sei lá, se você é casado, se você tem namorado, ou sua mãe, se você mora com a sua mãe. Pede para alguém que mora com você, cantar vários hinos, começar a cantar e você tentar achar. Fazendo esse treino todos os dias, você com certeza vai pegar uma prática muito melhor e muito mais rápido. Mas vai levar um tempo até você desenvolver isso e ter essa habilidade. Então, vou fazer um teste aqui, uma brincadeira, vou dar o exemplo de três músicas com a Jayce. Ela vai começar a cantar a música, eu vou tirar aqui de ouvido só para você ter uma ideia de como que funciona e de como que eu consigo achar as músicas de ouvido. Mas, claro, que eu vou ter um pouco mais de facilidade pelo fato de eu já ter treinado há muito tempo. Mas, se você manter um treino desse com alguém da sua casa, com certeza você também vai chegar nesse nível e talvez fique até melhor do que eu. Foi na cruz Aí, ó, acabou de dar a la bemol. Ela acabou de cantar, viu? Que eu saí procurando, achei aqui o la bemol. Como que eu sei que isso é um la bemol? Porque tá na casa onze, eu sei que solto é la, na doze também é la, uma antes é la bemol. Então, achei. Então, o que eu indico é você sair tocando cromaticamente, nota por nota, até descobrir qual que é a nota que vai encaixar com a voz da pessoa. Mas o que eu sugiro para você, como eu sempre falo, eu não sei se você já toca de ouvido sabendo o tom, mas eu sempre indico as pessoas já conseguir tocar qualquer música de ouvido sabendo o tom. O último passo do ouvido vai ser esse, você conseguir ouvir uma pessoa cantar e você achar o tom. Então, se você ainda não tem muita experiência em tocar de ouvido, o que eu sugiro? Pega o tom na internet, pega uma cifra, descubra o tom. E aí, você sabendo o tom, você vai saber quais são as notas do campo harmônico que vai se encaixar. E dessa forma, você consegue peinar o seu ouvido. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma. E quando você estiver tocando qualquer música de ouvido, sabendo o tom, aí você parte para esse outro nível aqui, que é alguém começar a cantar e você descobrir o tom acompanhando essa pessoa, só de ouvir essa pessoa cantar. Agora, se você não tem facilidade em acompanhar alguém, mesmo sabendo o tom, e querer pular etapas, com certeza você não vai conseguir tocar de ouvido e não vai conseguir também achar o tom de ouvido, porque você vai estar pulando etapas e não vai estar seguindo passo a passo. Beleza? Espero que essa dica aí tenha te ajudado.